E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. As duas candidatas que lideram as pesquisas de voto para presidente da República travam uma guerra de acusações por causa dos bancos. Dilma Rousseff, do PT, e Marina Silva, do PSB, se acusam de serem amigas dos banqueiros. Dilma diz que Marina quer fazer mudanças que entregariam o Banco Central e as decisões de juros para os bancos. Marina, por sua vez, diz que os bancos jamais lucraram tanto como em governos do PT e que o governo de Dilma concede o Bolsa Banqueiro. Tamanha é a fúria da troca de acusações que a gente quase pensa que os governos do PT tomaram alguma atitude em relação à atuação dos bancos ou que Marina esteja propondo alguma mudança radical nesse sentido. Só que não. A presidente Dilma Rousseff, na verdade, fez críticas pesadas às altas taxas de juros cobradas pelos bancos. Mandou os bancos públicos reduzirem suas taxas de juros, o que por um tempo deu uma diminuída nas taxas médias do mercado. Mas nada muito importante. Na verdade, é impossível reduzir juros ou preços no grito. Enfim, o lucro dos bancos continuou crescendo. Aliás, os lucros bancários, em parte, cresceram muito porque o crédito total de dinheiro emprestado cresceu muito nos anos Lula. Os empréstimos eram mais ou menos 25% do tamanho da economia, do PIB, no início do governo Lula. Agora são mais de 50% do PIB. A lucratividade dos bancos é alta no Brasil? É. No entanto, a rentabilidade de muitas das grandes empresas brasileiras é tão alta quanto a dos bancos. Mas não se fala muito disso. Aliás, bancos do governo emprestam dinheiro a juros quase zero para essas mesmas grandes empresas. Logo, não se pode dizer que o governo Dilma tomou alguma atitude ou medida importante para reduzir juros e muito menos para cobrar mais impostos sobre lucros de bancos. E Marina? Bem, Marina ainda não governa, mas esteve com o governo do PT até 2008. No seu programa, não há nenhuma medida mais crítica em relação à atividade dos bancos. Isso não quer dizer que não se deva fazer algo a respeito dos bancos e seus lucros. O que interessa aqui é que nesse debate furioso entre Marina e Dilma, as duas estão mais jogando para a galera, aproveitando a má imagem que os bancos têm entre partes do eleitorado. Na prática, na substância, no conteúdo, não estão propondo nada de concreto a respeito de bancos. É tudo firula para a torcida eleitoral. Boa noite.